Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e também o meu senhor Alfa Adama Gassi Salah Olá, bom dia Tchau, tchau E aí, eu estou aqui com vocês e a nossa nossa história e nós chegamos em uma história da cegada de programa de hoje e eu disse nós estamos ao dizer que é o 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 que é? e o que é o que é o que é o que é? e o que é o que é o que é o que é? então, napeca do Alfa Adama Gassi Salah Masha Allah E aí E aí eu falei com vocês eu falei com vocês eu estou falando com vocês aqui no canal aqui é a primeira coisa eu falei com ele eu falei que ele estava com mais um a maior a TV e o chat do canal eu falei com eles que ele estava fazendo se você pode falar do que fazer uma morte do que seja fora do que o Brasil mas quando a gente tem um futebol o que é um futebol o futebol o futebol se inscreva no canal o futebol o futebol até o futebol para quem chega para o futebol E aí, eu acho que você vai ter a ver. Então, eu sou Adam, que você está em casa? 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 Eu, por favor, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, não sim, não é só quente. É só com uma vida segunda, um tempo possível e com uma vida? Isso mais uma vida disso mais depois, e isso mesmo, tenha parado, um tempo que você está em casa. Vai ser, está aqui em casa, você está em casa, fica em casa dela. E aqui você está em casa. Obrigado شهر الفاض حصل شيء حزين في البلد كله كان بتعرفوه كل الناس بتعرفوه الوحابين جوا يتعدوا علينا يجوا حاجة شغل بكل البلد يجينا حزناني عشان كده يلينا كله في جهودنا كتبنا اغنية بعنوان مبني لو ينسوه وولادة التمسح ما تزول بعلم الاب خلونا يعرفوه نزول بكلان هنا في جهودنا جاهبة وولادة التمسح هتو بعلموا ااب ما تزول بعلم ااب السيدة المشاهدين خلونا نمشوا نتعدوا اغنية نبني لو ينسوه لدى التمسح يتوب بعلم الاب يلا كلنا سوا ونرجع نتواصل معكم موسيقى 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 Música 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 Ascariat, barra minna linn, qafotu, ttar, maafu, nadei Ascariat, barra minna linn, qafotu, ttar, maafu, nadei O labni leweb zolp, o labni leweb zolp Melele, entum, saha, jatum, aalim, 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 aalim Ascariat, barra minna linn, qafotu, ttar, maafu, nadei Ascariat, barra, againsterez, barra minna linn, qafutu, ttar, maafu, nadei O malika te ia, stuck out kun warah ciad classes O labni leweb zolp, o labni leweb zolp Melel- Música Música وعلي ملعوب Música no dia fazia que o meu coração A agonha é muito bom e a agonha não é aprendendo a agonha e a agonha tem muitas como eu falo que é o que o nosso é o que o nosso é a agonha e a agonha é uma agonha é uma agonha e a agonha assim me desenhar, que não me desenhar e não me desenhar e fez um cenário Me responde com meus amigos tudo que aconteceu não me reconheir nem tenho alguém não me convenia o entendimento Nós temos uma maneira do que o que aconteceu Pensemos de rua Mas nós temos uma área de mercado E existe uma área de fonte Como é que acontece Fonte no país Fonte no país Tem um lugar E as pessoas E a gente tem um trabalho E a gente tem um comentário Por isso É uma maneira de saber Como vocês estão sabendo se estacionários? Como vocês estão dizendo para mim? Olá amém! Estava de perguntar sobre isso. Ok. Eu sou um senhor, porque eles conseguem um problema. Quando nós temos uma demanda da cidade, nós temos que resolver, quando nós temos que resolver, nós temos que resolver. Nós temos que resolver, como fazer a criação ao país? A criação à criação. Echadi E estomar na filifone Yani, nisónit Al-bidayah, yani gul Min alib Tus'ania Min alibaki sonia Min nesra Ketreven Kais 5-10-10 Dianya, min al-bidayah Al-batina fokuma Adam Gassififone Can Fpurah or Al-bapatina din Dianya 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 Obrigado por assistir. Então, eles foram fechados Eles foram fechados Eles foram fechados Eles foram fechados 8 anos Mas como eles foram fechados Não tem um futebol Mas não tem um futebol Mas tem um futebol Mas tem uma coisa que vem Quando você vem quando vem com uma fumaça e você vem com quatro horas Ainda não tem um futebol O que é que o regime dosédadores Os movimentos nos contemem Todos eles estão agora O que os movimentos foram fechados E os movimentos estão sendo fechados E agora nós, nós nós temos Nós temos que quando eles desistos Marath Pai Então Amor Ele tem que Integue as maras In sağa lhe Istóanense Então, nós temos a direção Que nós temos que Mas, você tem que Marath O Canto Alguém E aí E aí E aí E aí E aí 大zenia Meldos Considência Foi���ado Bolas O que das suas ? adonais e doutor sag fred haram adonais porque um ele 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 ... ... ... ... ... Avaquefeu na imaginezinha Askerchade hatefeu na imaginezinha Adam Basi sa o négal Askerchade bera minna a lehaen Cofoteu ultra Omafuou na diga Ya se la La footeu ultra Emafuou na burn Zia, essa dja dita a gana factions Y ali nafela o unha E aí Fpa, tipo, Musa Ah, Shuna aaa Oulha Oulha Öulha Oulha Adam Basi Eu vou fazer uma doutora de um nome do Jadim O Jadim O Jadim O Jadim A doutora de um nome é uma marca de jadim Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? É claro que todos os que você vai fazer E não tem que fazer isso É claro que o Jadim Tem que a doutora você vai fazer isso Você vai fazer isso Tchau, tchau. E aí 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 E aí